Primeiro, eu quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito em automobilismo. Chegaram atrapalhando aí a galera, chegaram com um know-how muito grande e hoje você vê a P1 muito mais estruturada do que começou, não só na estocada, mas na pote, eu acho que está de parabéns. E fora isso, a P1 acaba sendo um pé quente. A gente vê que vocês acabam dando um pouquinho de sorte com a galera, então isso daí vai dar uma motivada para o pessoal estar sentindo com vocês aí. O que eu tenho para falar é agradecer o trabalho que vocês têm feito aí, o profissionalismo de todos vocês e dizer muita sorte. A P1 só queria deixar registrada que sempre é uma honra muito grande de estar com você como piloto e eu, pessoalmente, de considerar seu amigo. Eu tenho uma honra muito grande disso, viu? É uma honra nossa, a gente estar no automobilismo e ter pessoas como vocês, trabalhando aí com dedicação e com muito amor e fazendo o que gosta, fazendo um bom trabalho aí. Acho que é isso. É sensacional o trabalho que vocês têm feito aí nas categorias pelo Brasil. Obrigado. Que beijo no pódio. Obrigado. Se Deus quiser, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.